Não é limpa, ela fica à vontade De jojo na facia, as amigas tá de darte Pode acionar, que hoje o pai tá online Pode acionar Cai, 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 cai Não é limpa, eu forço, eu vou tá soltinha Na frente do checkmate, eu vou jogar minha bucetinha Me levar pro banco ou atrás do checkmate E me rapa bem, vou me atrás do checkmate Vem, me rapa bem, vem, me rapa bem Le vem, me rapa bem, vem, 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 vem